Vamos nessa Fala rapaziada Aqui é um toque a mais Um pouquinho na família Binho Preto, nosso maestro Nosso parceiro, nosso irmão Aqui é o Rogério Coab também Obrigado pela moral, Jean Esse gogó de ouro, aqui sou eu, Jean Braia A gente vai fazer uma canção da rapaziada do Imagina Samba Que somos nossos parceiros também Pra galera que não sabe Alan Lima, Suel Valeu pelas canções citadas no moral da gente Que tá gravando as canções da gente também A gente vai fazer um de vocês aqui agora Pra galera que já conhece e a galera que não conhece Também conhece Vamos nessa, Binho Preto Você sabe que é proibido Sabe, tem um compromisso Sabe, eu não posso ir mais além Não Você sabe que ficar comigo Sabe, sempre escondido Sabe, é desejo meu também Tá confundindo o sentimento Quer cobrar demais do meu amor Eu tenho um relacionamento Machucado pelo desamor Mas ela é tudo que eu preciso E você sempre soube disso Desde quando o nosso caso começou Deixa eu te amar do meu jeito O nosso lance é perfeito Meu bem, se alguém nos vê Bye, 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 eu e você Deixa eu ficar do seu lado Por o sabor do pecado Meu bem, se alguém nos vê Bye, bye, eu e você Deixa eu te amar do meu jeito Então vai me perder Ei, meu parceiro Tá confundindo o sentimento Quer cobrar demais do meu amor Relacionamento Relacionamento Machucado pelo desamor Mas ela é tudo que eu preciso E você sempre soube disso Desde quando o nosso caso começou Deixa eu te amar do meu jeito O nosso lance é perfeito Meu bem, se alguém nos vê Bye, 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 eu e você Deixa eu ficar do seu lado Por o sabor do pecado Ei, ei, pode saber É assim que deve ser Deixa em off Ou então vai me perder Vai me perder Deixa eu te amar do meu jeito O nosso lance é perfeito Meu bem, se alguém nos vê Bye, 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 eu e você Deixa eu ficar do seu lado Por o sabor do pecado Meu bem, se alguém nos vê Alô, brininho Eu sei que deve ser Deste em off Ou então vai me perder Isso é um toque a mais, hein? Se liga nesse nome aí, rapaziada Tamo junto Um abraço a todo mundo